Salve, salve galera, e aí? Vamos falar aqui de futebol, né? Falar notícias do São Paulo, falar sobre quem vai ser a... Quem vai ser o adversário do São Paulo das quartas de finais da Copa do Brasil. É o Fortaleza, viu? É o Fortaleza e vamos ver se o São Paulo vai conseguir. São Paulo conseguiu, deu sorte. São Paulo deu sorte de pegar o Fortaleza. É... O São Paulo já eliminou o Fortaleza, né? E... da Copa do Brasil. E o adversário, né? Que pode ser... É, mas o Fortaleza tá bem no Campeonato Brasileiro. É... Realmente é, né? O São Paulo tá bem no Campeonato Brasileiro, mas... Não sei... Tem que ter cuidado, né? Pra... O jeito que eles jogam pode ser diferente, né? Pode ser que nem no Campeonato Brasileiro? Talvez sim, né? E... É... E também tá na chave, né? O Fluminense... O... Atlético Mineiro... E o... Atlético Paranaense, parece. Se eu não me engano é isso, tá? É... É... Aí depois vai ser, né? Se o São Paulo conseguir passar, o... Né? Que... É... 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 É claro que o São Paulo tem que passar, né? A torcida, né? E... É o próximo vai ser adversários mais difíceis ainda, né? É... E... O São Paulo tem chance de sim, de conseguir... É... Uma ótima vitória, né? Conseguir... Vencer, né? E... É... Tentar, né? Essa... Conquista, idade, tá aí... Que só falta... Pro São Paulo, né? São Paulo já tem... Muitos títulos aí... Só falta essa, né? E... É... Vamos ver, né? O jeito que o São Paulo pode conseguir vencer, né? Se... É... Vai conseguir a vitória, né? E... Vai... Tentar aí... A sua vitória. Eu espero que o São Paulo consiga, né? E também... Falando agora do Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro, o São Paulo pega um Atlético Paranaense amanhã. Tá? Atlético Paranaense em São Paulo amanhã. O Atlético Paranaense tá bem no Campeonato Brasileiro, né? É... Vamos ver... São Paulo pode ter alguns desfalques, né? Aí... Né? E... Mas... É... Vamos ver que com o Crespo, né? Vai colocar aí... Né? Tomara que o Crespo, é... Não coloque o... Vitor Bueno, né? Tomara! De Igor Vinícius. Tá? Eu no lugar dele... Eu no lugar deles... Eu no lugar deles... Eu colocava o Arejuela... Né? O Arejuela e... O... 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 Barquinhos... Né? No lugar deles, tá? No lugar desses dois aí... Tá? Que... É... Tem que dar uma chance assim... Né? E por... Outros jogadores que... Os jogadores que veio da base também que... Parece que... Subiu, né? Aí... É... Já que o São Paulo não vai ter... Alguns... Alguns jogadores, né? O... 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 O Benítez se machucou, parece... Né? O Benítez não... O... Agora esqueci quem foi... Agora esqueci... O Luan... O Luan se machucou... Tu vai... Jogar o Luciano... Ainda... Até agora nada, né? Tu se sabe se o Luciano vai jogar... Né? Contra o Atlético Paranaense... É... Né? Então... É... Vai ficar difícil, né? Né? Pro Crespo... Aí... É... Vai ter... Tem obrigação de colocar... Esses jogadores aí... Né? Que no... Tu sabe chutar uma bola pra... Pro gol... Aí... Fica muito difícil, né? Aí fica muito difícil, né? É... 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 E é isso galera... É... Vamos ver, né? O jogo... De amanhã... O que que pode acontecer, né? O jogo... Entre... É... O Atlético Paranaense... São Paulo, né? Eu já fiz o... Uma rodada no placar, né? É... Lá... E se vocês quiserem assistir, é só ir lá, tá? Se não tiver... Depois desse vídeo... Você vai lá... Tá? E só... Clica lá... E vai tá lá... Tá bom? Valeu... Até o próximo vídeo... E... Falou... Até mais... E salve, salve... O Tricolorpolista... Até mais galera...